E o esporte amador, a prática do esporte amador, não existe campeão na seleção brasileira sem futebol de vázia. A gente agora, esse domingo agora, a gente fez a seletiva brasileira da Confederação Brasileira de MMA Amador, a primeira vez que a gente vai levar um comitivo inteira. A EMAF, o órgão internacional, pagou a seleção brasileira para representar o Brasil no mundial que acontece em Abu Dhabi entre 23 a 29 de janeiro. Primeira vez que a gente leva uma seleção inteira, a gente montou isso de outubro para cá, corremos, fizemos três eventos, montamos a seleção brasileira e dia 20 a gente parte para Abu Dhabi. Pô, muito foda essa porra. Para apresentar o Brasil, a Confederação Brasileira de MMA Amador. Tem uma... Que tal o nosso presidente está aqui do lado? E aí, seu presidente? O Carlos Marreto, que é outro feríssimo, é o nosso vice-presidente. Vice-presidente, o cara organizado, super organizado. E eu sou o secretário. A gente... Funcionário do meio. Resolve tudo. O nosso embaixador internacional da marca. A gente, nos Estados Unidos, o cara, quando ele vai estrear no MMA Profissional, ele tem 18, 15 lutas de MMA Amador e ele estreia. Aqui no Brasil, o cara sai direto do Jiu-Jitsu ou do Maitai, do Kickbox e faz uma estreia. Ele não está ainda... Talvez ele está preparado, porque o brasileiro tem que ser grota em coração. Mas ele não está pronto como atleta. Ele não está pronto como atleta da regra do MMA. Então, assim, a gente tem que desenvolver essa história do MMA Amador, tem que virar como regra. O cara tem que passar por um circuito, ir lá, lutar ali dentro do MMA Amador para poder sentir o esporte. Porque lá dentro, cara, ele vai trocar e entra uma queda. Pô, já ferrou o jogo mental dele. Então, ele tem que estar preparado para a queda, para dar queda, chutar, socar, defender, boxear, mas tudo com candeleirazinha, proteção. A luta, ela separa muito mais fácil. Então, o cara não pode sangrar muito. Então, uma coisa mais para avisar a proteção do Atlântico. E não vai contar no card dele. Se ele perde ali, por exemplo, ele vai lá, teve cinco, seis vitórias, perdeu uma luta, mas não vai contar no cartel dele depois que ele profissionalizar. Da hora isso. Então, o cara pode lutar sem medo, né, cara? O cara vai testar, cara. Sem medo de perder. Sim. E na Califórnia, que é o lugar que, né, o maior número de praticantes, você só entra no MMA profissional depois de oito lutas amadoras. Entendi. É meio que obrigatório. E tu tem que ganhar as lutas? Não, não. Só fazer mesmo. Perdeu, ganhou, você pode passar para o profissional. Então, você pega uma estreia, por exemplo, um brasileiro está aqui, fez três, quatro, vai lutar lá fora, pega um cara que está com dez lutas de MMA profissional, só que ele já fez quinze, pô, o cara tem vinte e cinco lutas. Pesa o tempo de rindo. Sim, sim, sim. Então, a ideia é que a gente desenvolva o MMA amador para criar base, né? Faz sentido. Nesse lance que vocês estão desenvolvendo aí com o MMA amador, tem uma... Qual que é a média de idade? Outros são várias faixas etárias. Várias faixas etárias, tem garotos, né, do Júnior, que até vinte e um anos, né? Tem um garoto do André Pederneiras, que vai, ele vai, ele vai fazer parte da nossa seleção Júnior, né? A gente está levando dois garotos, ele e uma garota menor de vinte e um, né? E tem vários outros, na categoria médio, a gente está com um garoto que veio de Cuba, se naturalizou, brasileiro, até oitenta e três quilos na média, um monstro. Um monstro. Esse cara, para mim, foi a revelação do evento inteiro. Brasileirou, né? Brasileirou, casou com a brasileira, eu acho. Tem um peso pesado da seleção. A mãe dele ficava mandando direct para mim. Pô, bota o Caio, bota o Caio, pô, fazer o que que... Pô, já lutou o MMA? Não. Pô, ainda tem que estrear ainda, como é que esse cara já quer entrar no Tino Guerra? Bicho, pandemia, se esse cara pintar na academia, amanhã de tarde, vou ligar para o treinador aqui, o cara fez o teste, bom menino de jiu-jitsu, não sabia nada de boxe, mas, pô, é dedicado. Pô, treinou, está na seleção. Foda. Acabou que a mãe dele estava certa, né? A mãe dele, velho. Insistiu. Aí eu virei para o Carlão, falei, Carlão, pô, o cara me mandou, pô, mandou para mim também, velho. Você que pegou. Tchau. A mãe tá o direct, direct, direct. Pô, a guerreira, mulher. Não, você acredita no filho. Filho de Francisco, né? Ah, é? Já mandou DVD, Deus me dê. E tem quantos atletas nesse MMA armadura aí que vocês organizaram? Então, na seleção brasileira vão oito atletas e dois treinadores da seleção brasileira. Esses treinadores são profissionais, eu imagino ou não? São treinadores, já caras profissionais. O Rick, né, que vai um dos treinadores com a gente. A gente tá decidindo se com um treinador que vai. E como é que vai ser esse evento lá? Então, entre 23 e 29, né, a EMAF, o órgão internacional de MMA armadura, né, tá organizando lá e vão ser 32 atletas em cada chave, né, praticamente quatro lutas. Entendeu? Então, ele faz duas lutas num dia, duas lutas no outro, né, vão ser, né, pesos diferentes. Eu não sei exatamente a data de qual cada peso vai lutar, mas 29 são as finais. E por onde a galera acompanha essas lutas? Se a gente quiser assistir. Dá pra... Então, tem o... O Premiere, o... EMAF, chama EMAF. Depois vou te passar o órgão, chama EMAF. I-M-M-M-A-F. E eles têm um aplicativo que dá pra assistir por lá. Dá pra assistir por lá o aplicativo dele. Tá transmissão ao vivo. Super top. Tchau, 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 tchau.